Fala galera, eu estou com a mesma roupa, estou fazendo um pacote geral aqui na verdade com um monte de amigo e esse é um grande amigo, Marcelo Campos. E aí gente, tudo bom? Um grande, não só amigo, mas um grande talento que hoje está mais na área comercial. A recíproca é verdadeira, um grande amigo, um queridíssimo, trabalhamos desde pequenos na dublagem, aprendendo junto, palpitando no trabalho um do outro junto. Enchendo o saco um do outro, mas ó, uma coisa aqui que fique clara, se não fosse esse cara, talvez eu não conseguisse estar mais no mercado, porque ele me ajudou muito. É incrível como ele pontualmente me colocou no eixo quando eu mais precisava, quando eu achava que eu estava dublando bem, na verdade estava uma bosta, mas graças a ele, aos palpites dele, é verdade, isso é verdade. Dublador, locutor, palpiteiro, terapeuta. Tudo, tudo. Animes, fala aí pro povo. Animes, né? Como isso abriu as portas dos dubladores, não da dublagem, mas abriu as portas dos dubladores para o mundo. Para o mundo, né? Foi o que fez o público descobrir que a gente existia. E o grande anime, né? Cavaleiros do Zodíaco, que é onde o dublador mostrou a cara. Foi, foi verdade. E a gente conta história, né? Você quer encontrar um ator que você gosta, você fica na porta da Rede Globo, vai pra Los Angeles, fica na porta dos estúdios. É verdade. Agora um anime não tem jeito, você tem que colar no dublador, porque quem que você vai agarrar? Quem que você vai trocar ideia? Ou o criador do desenho, aí ele vai ficar muito mais longe, vai ter que ir até o Japão. Mas aqui a gente é, né? Nós somos o espectro vivo de uma animação. Eu acho que é por isso. E você vê como é importante isso, né? Pra fã de série poder conversar com o seu personagem. Não conversa com o personagem, o primeiro grau ali é o dublador. E Cavaleiros fez isso, né? É exatamente isso, né? Acabou virando um corpo com alma, né? E aí acabou, né? Você só vê aquilo, né? Só vê aquilo. Eles conseguem enxergar uma boa mistura, né? E aí veio Mude Ares. Nossa! Veio o Invocadinho lá, né? O Invocadinho demais. O Jabô de Anicórnio, né? E também Mist, que ninguém sabia o que era. Descobriu isso depois que era homem mesmo, eles só eram um pouquinho afetados. Mas muitos, né? Teve, nossa, Full Metal Alchemist. Não é uma série. Aquilo era pra adulto, né? Aquilo era pesado. Aquilo era pesado. Questionava bastante coisa. Mas ele fala de palpites, assim, é que a gente aprendeu na vida dublando. Foi. Acho que a dublagem foi uma grande terapia, que a gente viveu personagens e situações que faziam espelho com a nossa vida. Exatamente. Ou passada, ou então coisas que a gente ia viver no futuro. Eu já vi essa cena, já passei por isso. Um dia a vi, né? Um dia a vi, um dia a vi. Bom, tanto faz. É um dia a vi espiritual. É um dia a vi. 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 Porque são situações que a gente vive com tanta intensidade e que a gente aprende aquilo. Então, o que acontece numa série de 45 minutos, os personagens têm que resolver aquele conflito lá no papo. Chega e conversa. E brasileiro pra conversar, né? A gente vem filmar alguém pra terminar. Chama alguém e fala, eu vou filmar você terminando o seu namoro. O cara vai falar uma hora e meia. Não é você sou eu. Alguma coisa. Eu quero. Você merece coisa melhor. Eu quero. Eu quero, mas não consigo. Exatamente. E no seriado, não. A coisa é tão direta ao ponto. Senta pra chamar pra conversar. É uma característica muito do europeu também. Senta e conversa. Eu tive a oportunidade de ter um grande amigo europeu, mesmo, não guarda nada. Não entendi por que você falou aquilo. Não, não fiquei chateado. Brasileiro não enrola. Sofre em casa chorando. Rancor. Guarda um rancor. E a gente aprendeu, eu acho que, pelo menos posso dizer por mim, foi uma grande terapia viver tantos personagens, tantas situações. E você não tem muito tempo, né? E você não tem muito tempo. Não existe muito tempo. Você entra no estúdio e vai fazendo. Ah, bom dia, vem fazer a cena de estupro. Opa, bom dia, você é o padre. E aí vai, né? Então, o que a gente já estuprou, o que a gente já foi estuprado, o que a gente pregou, defendeu bandeiras, assim, de, principalmente, uma coisa nacionalista, né? Como nos Estados Unidos, vamos enaltecer a nossa nação, que a gente fala, pô, podia fazer isso aqui no Brasil, né? Pois é. Então, a gente viveu essas situações que servem, a gente aprende muito. Comentei uma vez com o Nelson Machado, falei, Nelson, a vida do dublador é triste demais, porque não há surpresa pra gente. Não pense em alguém, o seu namorado, o seu namorado, me fazer uma surpresa, porque a gente já viveu todas. Exatamente. Já entregamos flor, já fizemos avião parar, já fomos num barquinho alcançar um transatlântico pra fazer uma declaração de amor, então nada mais surpreende. Nada, nada. A gente viveu tudo isso. Eu falei, então, às vezes é um saco, né? Alguém quer fazer alguma coisa, você faz aquele sonho, legal, legal, mas a gente já fez cada coisa nos filmes. Você fazia um desenho animado muito bacaninha, né, naquela época, que era o... Como é que era o que você acabou de dizer agora há pouco? O que eu gostava... O da ala, o da ala. Não, o Gundam Wing, eu gostava muito, full metal, que eu te falei, que era um burro da drama. Mas eu acho que o mais divertidinho mesmo, eu adorava fazer os do bullying. Eu acho que eu já era baixinho, já sofri tanto bullying, e aí ia fazer o Roger Clotz, né, e o Doug, coitado, com aquele narizão lá, né. É, o Doug. E aí, Doug, pega a parte de maionese e dá um rolê com ela, né, com o carro quebrado da sua mãe. Sempre tem, né? Sempre tem um filho da puta. É o meu irmão mais velho, né, tio? É o meu irmão mais velho. Nossa, aquela foi minha vingança com o meu irmão. Fui o Derek, no Fantástico Mundo de Bob. Vai lá, cabeça de camarão, pega um copo d'água pra mim. Olha como fala pra mamãe, né? Meu momento de dar o troco ao universo, tá vendo? Eu não guardei aquilo. Descarreguei em cima dos personagens. Pronto, e aí já resolveu, já exocisou, né? Ali ficou. Mas o que é legal é quando a gente vai, a gente chega na dublagem, a gente chega como qualquer carreira, né? Vai fazendo ponta, vai fazendo os dozerios, faz os coadjuvantes, daí começam a surgir as estrelas e a gente abraça as estrelas. Na verdade, não é ponta daquilo que você tá imaginando. Não, não é o ponto, nem sei, né? Não, não, não. Não sabe nada. Aquela pequena participação, enfim. É uma participação pequena. Mas eu lembro do Brad Pitt, primeira vez que fui dublar aquele filme, porque antes de crescer o dublador, já existia Brad Pitt. Falei, nossa, o que que era aquilo? É maravilhoso aquele filme. Acho que eu herdei do Tata. O Tata dublou ele no... Porque eu fiz o Carinha do E.T. Nós fizemos juntos um também, com aqueles sete anos. Sete anos no Tibete. Eu fiz um companheiro, a gente gravava junto naquela época. Lendas da Paixão foi o filme que o Tata fez. E eu fiz o Irmão Mais Novo que se Matava, o Spoiler, que era o carinha do E.T. Que era o E.T. Eu já... Nossa, mas esse filme tem mais de 20 anos, né? É, o Elliot. Falei, gente, não dublei o Brad Pitt, mas dublei o Elliot que eu via lá, amava o E.T. E aí, dublei o moleque. Aí, no filme seguinte, que foi... É... De um filme de direção do Robert Hedford, Nada é para sempre. E aí, dublei... Que na verdade é a história do Robert Hedford, né? Na verdade, é como se fosse ele quando era novo. Conta a história dele. Exatamente. Aí, foi o Sete Anos no Tibete que você falou, Doze Macacos... E a gente se divertia para levar a isso. Nossa, o... Por que que está dando branco quando a gente dá entrevista? Pois é, acontece. Qual o nome do cara do filme, da trilogia? O do Bourne. Ah, o Matt Damon. Matt Damon. Dois filmes. Putz, o Gênio Indomável, legal pra caramba. O Homem que Fazia Chover, mas esse aí nem teve tanto destaque. Mas o Gênio Indomável foi incrível. Incrível, né? É. Com o Nelson Machado. Ele foi... O Nelson Machado fez o próprio... Robin Williams. Robin Williams. E você é um Gênio Indomável, matematicamente falando, né? Porque é matemático, né? A história é muito louca. É, vivência emocional nenhuma, né? Nenhuma. Porque esse era o drama dele. Era muito cérebro. Muito cérebro. Mas vivência mesmo não tinha, mas bem bacana. Hoje o Marcelo está fazendo outras coisas em outro mercado, trabalhando com outra mídia, que são comerciais para a TV. Ah, opções para publicidade. Publicitárias. É porque, assim, cara, qual que foi a nossa vida? Dublar amanhã, tarde e noite. Tô com novato que é isso. Mas às vezes você faz isso, cansa um pouco uma cidade como São Paulo. Dubla, 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 tem que ter fora de casa para construir a nossa vida, né? A gente chega nessa nossa idade, já há 30 anos, a gente quer descansar, né? De carreira. É, eu ainda tô nela. Ainda tô nela. Nos nossos 30 anos de idade, a gente quer descansar um pouco. E a publicidade é uma forma de trabalhar em casa. de onde estivesse, eu queria assim, ah, todo mundo, né? Quero viajar pelo mundo. E, pô, boto tudo na mochila, viajo, trabalho. Até hoje não tive férias. Viajo gravando, dando conta dos trabalhos. Tem uns contratos fixos, como ele falou lá. Eu lembrei de uma história tua, cara. Sempre que vocês dizem de geladeira. É, geladeira. É, o ponto frio é a voz dele. Viva a inovação, né? É. TV, 40 polegadas, né? Ah, mano. Sabe o que eu lembrei agora? Ele tinha que gravar um comercial, tava onde? Em Los Angeles ou Miami, que você tava passeado? Que seja. Algum lugar desses. Ele tava à noite na piscina, e assim, ele tava escrevendo lá no laptopzinho dele. Ele ia utilizar esse laptop com microfone, porque tem todo um esquema. Quem é publicitário, quem trabalha com locução... Ah, não é muita coisa. O microfone, o computador e a conexão, a interface ali. É, exatamente, é o apetrecho que o locutor precisa. Gente do céu. E ele não viu a piscina. É, eu tava esquecendo o Wi-Fi no quarto, eu fui buscar a área de convivência. E assim, tudo apagado, olhando pra tela do computador, ouvindo ali o pessoal conversando, eram os amigos meus, falaram, ah, vou encontrar com ele. Esqueci que tinha uma piscina no meio do caminho, e achei que era Jesus de tantos personagens, achou que podia caminhar em cima das águas. Esqueci da piscina, fui com um Mac. Um Mac, gente. Um Mac novo, né? Um Mac novo. O microfone tinha ficado no quarto, porque eu tava procurando só um Wi-Fi pra enviar. Pra que o microfone fosse pro sábado. Mas sabe onde era? A Grécia. Era muito chique você entrar com a piscina na Grécia. Mas ela tava apagada, você não conseguiu. Não, é, a luz, eram dez e meia da noite, eles apagavam as luzes todas. Então, tinha até uma trilhazinha de luz pelo caminhozinho pra ir levar na área de convivência. E aí, tem aquela famosa bifurcação, fui pra esquerda, que era a área da piscina onde estavam meus amigos. Falei, ah, vou encontrar com ele, sempre lá e mando de lá, esqueci da piscina. Só viu. E aquela consciência, você dentro da água, você tá fazendo, eu estou junto com o meu computador dentro da água. Puta que pô! Numa viagem de 26 dias, era o sexto dia. Nossa! Aí foi que eu descobri que eu conseguia gravar do computador de um dos amigos, um Mac Air, olha a publicidade, a propaganda. E ele falou assim, ah... Um deles tinha, ah... Tinha um Mac, é um Mac mais simplesinho, o meu era como um Mac Pro ali, e aí o, ele falou, usa o meu, eu falei, eu tenho o maior microfone. Oito metros de cabo, uma interface, não dá pra gravar direto no microfone do computador, como a gente tá fazendo aqui no celular. Só sei que deu certo. Eu falei, peraí, ele falou, bom, vamos experimentar, é o que tem pro momento, porque eu não tinha, o programa eu não tinha no computador dele. Era gigas e mais gigas pra descer um Pro Tools pra poder gravar, não tinha como fazer isso lá. Então não tinha como gravar com o meu microfone no computador dele. Aí foi direto, eu abri o Mac Air, me ajudaram com o colchão, toda aquela parte do som pra diminuir, e gravei, eu ouvi na hora, aquele som ruim pra caramba, eu falei, não, agora eu ia no fone de ouvido, quebrou o galho os 20 dias e descobri que não serve microfone profissional. Precisa, mas pra aquele momento, aqueles dias todos, ele vai assim. Pra que o momento serviu pra caralho. É, e não tinha um contrato como esse do Ponto Frio, que é um som que tem que estar melhor, acabado ali, em cima da hora. Eram trabalhos que o pessoal conseguiu me salvar aqui na produtora, dava um trato no áudio. Dava uma segurada. E foi esse mesmo. É, se fosse Ponto Frio, tava ferrado. Outra coisa que eu lembrei também agora, que foi o nosso início praticamente, Cassiopeia. Cassiopeia, você sabe, se vocês não sabem, era pra ser o primeiro longa-metragem de animação em 3D. Antes do Toy Story. Exatamente. Mesma semana, inclusive. É, o que houve, na verdade, foi, acho que até uma acelerada, né? Uma acelerada no Toy Story. Tem os boatos da conspiração, né? Dá uma acelerada no Toy Story pra lançar antes do tempo. Porque o Cassiopeia, com poucos recursos, poucos computadores, muito tempo trabalhando, mas ia ser a estreia. Ia ser estreia maravilhosa. E nós fizemos os principais da história. Fomos, voz original, em homenagem à nossa querida amiga Melissa Garcia. Não é dublagem, é voz original. É voz original. E até hoje, assim, se vocês forem num restaurante que chama Lelos, não Lelis, que é caro pra caramba, lá no Nelos, desculpa, na rua Antônio Bicudo, vocês jantam, pagam 10 reais e ganham um CDzinho, porque era o dono do restaurante, né? Bonita camisa, Fernandinho, lembra disso? Gostou, é, é. Verdade. Ele era o produtor. Era um rapaz que fazia um comercial e ele era o produtor do filme e tem esse restaurante. Já morreu com 100 anos. Morreu. Morreu. O Clóvis que eu nunca mais soube no Clóvis. Não, o Clóvis me chamou pra fazer o filme, é, Deixe-me Viver. Agora? De Luiz Sérgio. É, um filme temático espírita. Olha que legal. E ele lembrou de mim do Cassiopeia, tinha um personagem que ele falou, Marcelinho do Cassiopeia, foi me achar, eu falei, gente, cinema, e eu sou careteiro pra caramba, vocês estão vendo o vídeo, né, a gente faz muita careta. Eu falei, não vai dar certo. Eu falei, Clóvis, obrigado por me achar, me chamar pra participar do filme, mas não me deixe fazer careta. E aí eu fui assistir. Eu falei, eu gostei de ver no cinema, é enorme. É enorme. Tinha acabado de voltar da Austrália, queimado no cor de canguru, assim, é muito bom. Ótimas lembranças, a gente fez muita coisa, né? Puta que pariu. Olha, grande, manda um grande abraço pra todos os fãs que amam você. Gente, um grande abraço pra todos os fãs. O amor é recíproco. Muito obrigado pelo respeito, a consideração, o trabalho, aquela vigilância que sempre faz a gente crescer e produzir cada vez melhor, porque assim como abriram as portas dos dubladores pro mundo, aí vieram mais responsabilidades e uma preocupação de, opa, tem alguém agora assistindo que sabe o nosso nome. Então isso fez a gente crescer bastante. Melhorou muito o mercado de dublagem e a responsabilidade, né? Hoje o diretor senta pra dirigir um anime e ele diz, ai meu Deus, vai ter uma legião de vãs e vigiando. Já tem uma legião ali vigiando. E ai de você falar alguma bosta, de querer trocar alguma merda lá. Então um beijo pra todo mundo, foi um prazer trocar ideia aqui com o Cassião. Eles estão ficando uma grisalha, vou deixar a minha crescer também. É isso aí. Obrigado. Beijo, tchau. Obrigado. Foi um prazer. Beijo.